e gravar vídeo e fala pessoal beleza boa tarde um braço aí ó hoje nós estamos chegando na cidade de ponta grossa aí o estado do paraná que olha lá caminhão mercedes batido um scanner queimado essa cidade aqui ela respira caminhão viu gente aqui tudo sem mais nada você acha ir para caminhão peça e conserto é muito envolvido com o caminhão o pessoal fala que a capital do caminhão capital do caminhoneiro alguma coisa de sentido aí não tenho bem memória agora só que a capital do caminhão capital do caminhão e tanta coisa que envolvido com um caminhão e fala galerinha beleza eu aqui para dar aquela dica de novo hein galera gente que viaja para esse país inteiro a gente sabe o quanto o imprevisto é constante na vida do caminhoneiro se você não tem seu caminhão seu veículo da linha nígida com nenhum tipo de proteção você sabe o imenso risco que você está correndo não faça isso meu amigo alicerce é uma cooperativa tá parceira com o diário de bordo aí tá fazendo uma promoção exclusiva para o pessoal aí e dentro do orçamento do seu bolso aí faça uma proteção vincular com alicerce uma cooperativa que está mais de nove anos no mercado e eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo aí tendo seu veículo protegido pela alicerce alicerce cooperativa tem centenas de cooperados faça parte desse grupo faça parte desse time você vai se sentir muito mais tranquilo aí e vai sobrar até uma grana aí para você fazer uma cidadão na netflix ali assistir a série do Pico Plays lá e vai ficar chique e macanizado valeu galera tá informação no link aí chuva molhada chuva molhada é onde é que você achou isso Jair falei isso falei falei não tenho preguiça é pista molhada que eu queria dizer aqui passa muito caminhões da safra do norte do Paraná de São Paulo vai para o porto vai para tudo que é canto do Brasil para tudo que é lá então tem muita coisa envolvida com caminhão implementos agrícolas agrícolas eu tava vendo essa semana esses caminhões aí a 612 em 3 são muito barato comparado com outros caminhos você com 80 mil reais você compra um caminhão desse e compra fácil e o problema é o que você vai fazer com isso e é um baita de um caminhão dos melhores caminhões que foi fabricado pela esquerda mas isso é coisa de 30 anos atrás né gente talvez 20 30 é um carro um caminhão que não tem suspensão na cabine não tem ar-condicionado não tem a gente tem que hoje pessoal coloca tudo isso né ar-condicionado suspensão na problema é questão de frete né ninguém aluga ninguém quase ninguém mais pega frete aí caminhão abaixo de 10 anos de idade não tem rastreamento e picudo ainda né aqui você vê muito pessoal puxando lavoura né soja que tem aí na safra aí tá passando aqui pela direita acho que não vai dar não para você ver só uma lombada aqui sempre prestar atenção no trânsito urbano sempre tem carro aí ó carro costurando para cá carro costurando para lá tem que ficar o tempo todo ligado o cara sai de lá muda totalmente para o outro lado sem pô fechando todo mundo né já que você vê muito esses caminhões aí picudo Scania 112, 113 é um dos caminhões que o pessoal mais é mais é apaixonado é esses caminhões aí viu existe uma legião enorme de apaixonados por esses caminhões inclusive eu né só que são caminhões ultrapassada né caminhões assim para o comércio em si né é é ultrapassada decadente as empresas não agregam né o seguro já não é difícil pegar seguro e tudo muito complicado carrega pouca carga porque bico tem tamanho extensão da carreta é bom para puxar aí determinados produtos é melhor que tem outra coisa viu não se iluda não porque 113 é milindroso para tocar viu se você não tiver as manhas de tocar é cardan diferencial vai para o pau direto choveu aqui então bastante semana passada não tava chovendo não eu já fiz vídeo aqui dessa cidade meu pai viu que eu não comentei aqui é uma cidade promissora também viu gente eu acredito não sei porque eu não posso falar eu acredito que é é fácil arrumar serviço por aqui é muito 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 103, 112 que você acha aí é que nem formiga tem tudo que é lado aí mas é aquela coisa né você não sabe é difícil de conseguir frete para esse caminhão entre aspas né difícil eu digo assim você não consegue agregar numa Nesclê numa empresa grande aquele cara me deu um susto bicho achei que ele vinha com tudo eu acho que era um Nissan Sentra ali não sei se vocês viram ele descendo lá me assustei viu vai com a rapatinha vai não obrinha não obrinha tudo tem que usar o consenso o meu cara lava o caminhão dá uma polida nas rodas de alumínio e pega uma extradita saqueta com barro os caras para viu estive conversando com os caras eles se informam se ele dizer que está chovendo o cara acabou de lavar poliu o caminhão e será ele não passa aqui não espera passar chuva em muitos casos né mas caminhão mais polido mais é é limpinho roda de alumínio e quase não roda nesses lugares assim onde tem muito barro ainda mais é área de asfalto mais mais limpinha é que é bom é que está em obra né o cara chora viu o cara chora você pensa o cara passar o final de semana todinho pulindo roda pulindo tanque inserando gabine pulindo gabine chassi baú e pega isso aqui você ia chorar ou não ia? o cara chora bicho você tem que sair daqui ó antes que grude tudo levando um lavador e jogar água que é para amenizar amenizar o prejuízo viu é esses caminhões aí eu tenho um eu tenho que falar eu tenho que tirar o chapéu para esses caras viu que pule pule tanque pule roda tem que tirar o chapéu e dar trabalho eu talvez faria isso se o caminhão fosse meu fosse meu conjunto faria não né pagaria por fazer igual muitos fazem agora de empresa não compensa não tirar dinheiro do teu bolso essas coisas não vale a pena não cidade de ponta grossa no estado do Paraná BR-37B Rodovia do Café é tinha muita produção de café no Norte olha ali passando passando perto de uma zona ali fazia tempo que eu não via zona drinks ou não sei o que lá antigamente tinha tanto 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 hoje raro você ver acabou as batonetes onde você olha aqui você vê caminhão encostado acho que é capital do caminhão mesmo não tem onde você olha tem caminhão encostado aqui tem a costa teixeira também o ganho de empresa aí é 80 meu filho não bate pra 40 que é 80 a lombada de vez em quando dá um canga aí o cara acha que é 40 o outro vem e leva é o o o o o o o e A água vai escorrendo aí, diminui a velocidade, setentinha, normalmente essas pistas aqui elas descem né, a água acompanha né, fica essas valetas de água aí ó, é facilitar com a planagem, principalmente vazio, leve, carro pequeno, ó como joga spray de água aí do lado de lá, joga uns naves na carro, isso que eu digo, tem que estar atento, um vacilo, já é, se escorregar, olha aí como joga, ó, 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 viu, isso aí tem gente que se assusta viu, imagina você pega aquelas senhorinhas na estrada, pega aquela mocinha igual a minha irmã, tem medo de rodovia, pega um spray de água, isso aí se assusta, vai pro mato, é muito perigoso, tem muita atenção, com chuva, tem que estar ligado, pessoal, beleza? Passando aí pra Ponta Grossa já, a parte dela né, a gente vai pegar mais um trecho aí ainda, daqui a pouquinho nós estamos descendo lá, vamos ver se tem mais alguma carga pra cá, se vai ter alguma carga pra outro lugar aí, a gente vai estar por aí, tá bom? Estamos indo no sentido Curitiba, estamos fazendo esse trecho aqui, essas viagenzinhas aqui no, de Curitiba pro norte do Paraná, e vocês vão me acompanhando, se inscreva aí, clica no sininho, e, mas é pra se inscrever, ajudar o Jair a chegar no milhão, pô, todo mundo tá chegando no milhão, menos eu, pô, eu que sou pioneiro, eu que dei a ideia de fazer YouTube de caminhão, ajuda o Jairzão lá, se inscreve lá, dá um comentário aí, diga eu, me inscrevi, eu sou inscrito, se você não se inscreveu, eu vou, ó, o bom caminhoneiro, ele tem que ter raciocínio rápido, pra pensar, agir e decidir, tem que ser rápido, vou lançar um desafio agora pra você, se você não é inscrito, você vai ter 4 segundos pra você se inscrever, clicar no sininho, e dar um joinha, é igual aqui, ó, pareceu um caminhão na frente, tem que se sentir rápido, vai lá, valendo, 1, 2, 3, 4, aê, conseguiu? Se você não era inscrito, comenta ali, ó, Jairzão, me inscrevi, consegui fazer, eu vou dar um coraçãozinho, se você já é inscrito, curte lá, diga, ó, eu curti, que eu vou dar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Obrigado aí, pessoal, tudo que presta atenção na estrada aí, ó, eu tô vazio, a chuva aí, vazio leve, né, bem levinho, ó, 112 aí. Valeu, pessoal, obrigado, hein, curte o vídeo aí.